... porque... acho que nós não percebemos tanto aquilo que vocês têm feito hoje por nós, acho que nós não percebemos tanto. Cada um fica... as assuntos ficam pequenas, faz o que a gente costuma dizer. E esta fica marcada nos nossos corações, nas nossas memórias, para o resto das nossas vidas, enquanto nós fomos gente do mundo. Aquilo que nós e aquilo que vocês têm feito por nós hoje aqui. A mim compudiram também agora, que acho que vem para aí outro grupo a cantar, depois das nossas queridas amigas, que a gente não mandou de género, se despediram. Acho que veio o canto do Cantar Goalentense, que é o grupo da qual eu tenho o presente, conhecemos todos, são todos da minha terra, e eu conheço-vos todos. E eles tiveram o presente também, nos acompanharam hoje e fizeram questão de estar aqui presentes.